Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E o vídeo de hoje vai ser mais um vlog. Eu vou estar confeccionando um joguinho de banheiro da Minnie de 5 peças, tá? Eu vou estar usando aqui esse caque escuro, número 6, esse salmão, número 6 também, tá? O preto, todos os números 6. E aqui eu tenho a sobrinha de branco, esse é o número 4, tá? Eu vou usar esse branco número 4. Então vamos lá para a produção. Mas antes eu queria estar convidando você que ainda não é inscrito aqui no canal a estar se inscrevendo. Não custa nada, é grátis. Só clicar no botãozinho inscreva-se. Também não esquece de ativar o sininho, porque assim você recebe notificação do YouTube sempre que eu estar postando um vídeo novo, tá bom? Curta o vídeo e compartilhe com os amigos também, tá? Então vamos lá para a produção? Ó pessoal, eu já fiz aqui as aplicações, né? Falta finalizar. Aqui eu fiz as 3 cabecinhas da Minnie, fiz as 6 orelhinhas, né? Para essas cabecinhas aqui e fiz 2 orelhinhas para a cabecinha da tampa do vaso. Essas daqui eu fiz um pouquinho maior, tá? Fiz aqui, né? As bolinhas no fio 4 para os lacinhos e já fiz aqui as bases, né? Do lacinho falta só fechar. Aqui eu fiz uma grande que é para a caixa acoplada, né? Aí eu fiz aqui também, aqui o meinho para prender ela. Eu vou estar prendendo assim. Eu vou estar prendendo aqui. Ó que gracinha. E aí eu vou colocar, né? As bolinhas nos lacinhos. Tá? Esse é o grandão para a caixa acoplada. Aí eu fiz um médio para a tampa do vaso e 3 menorzinhos para os tapetinhos, tá? Tapetinho da pia e o tapetinho do pé do vaso. Eu ainda não fiz nada para o porta-papel higiênico, né? Por enquanto eu vou fazendo esses daqui. E aí depois eu venho também com as aplicações do porta-papel higiênico, tá bom? Então agora eu vou começar a fazer os tapetinhos, né? A tampa do vaso. E aí eu vou voltando e mostrando para vocês como que está ficando, tá? No final do vídeo eu vou estar falando quanto que eu gastei de cada cor, tá bom? Eu comprei dois cones do salmão e do caque, né? Para ver se vai dar, porque eu acho que um cone só não dá. E aí no final eu volto para falar quanto que eu gastei de cada corzinha, tá bom? Ó pessoal, eu voltei então. Estou aqui com todas as pecinhas prontas, né? O que sobrou dos barbantes. O preto eu só abri esse mesmo. O caque sobrou esse tanto aqui ainda de dois cones. E o salmão de dois cones também sobrou esse tanto aqui. Eu vou passar para vocês, tá? No final a quantidade. Então primeiro eu vou estar pesando aqui cada pecinha para estar mostrando para vocês quanto que ficou pesando esse joguinho. Ó, esse daqui é o tapetinho da pia. Ele ficou com 479 gramas. Esse é o tapetinho do pé do vaso, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, como a mão é muito difícil. Isso mesmo. Ó, ele ficou com 361 gramas. Aqui é a tampa do vaso. Ficou com 327 gramas. Da capa, a capa da caixa acoplada. 388 gramas. E esse aqui é o porta-papel de três lugares. 209 gramas. Eu vou colocar aqui todos um em cima do outro para vocês verem quanto que ficou pesando o total desse jogo de cinco peças, tá? Ó, então eu coloquei todas as pecinhas aqui, uma em cima da outra. E o total desse jogo ficou com 1,771 gramas. Jogo de cinco peças. Gente, eu até achei que ficou com um peso bom, porque eu imaginava que ia ficar um pouco mais pesado. E por esse, né, por esse tanto aqui, eu até achei que ficou com um peso legal. Ó, eu vou mostrar mais ou menos aqui o detalhe, né, de cada pecinha. Mas no final eu vou estar mostrando também ele no banheiro, tá? Ah, deixa eu primeiro passar para vocês quanto que eu gastei. Ó, então, de preto eu gastei 278 gramas. O do salmão, 808 gramas. E o caque, 690 gramas. Tá? Eu pesei depois que eu terminei. Eu pesei antes, pesei no final para saber quanto que eu gastei. Né, assim, se for contar todo o jogo, dá menos do que o valor aqui de cada. Mas como tem bastante arremate que eu tirei, então já conta. Ah, e o branco também, para fazer as bolinhas, eu fiz no fio 4. E eu tinha somado, deu 20 gramas mais ou menos. Só que eu acabei fazendo mais para o jogo, para o porta-papel, que eu fiz menorzinho. E aqui para o tapetinho da pia eu também fiz menorzinho, ó. Porque eu não tinha mostrado no começo do vídeo, eu tinha feito com pontos altos. Só que na hora de colocar nesses laços pequenos, eu achei que ficou muito grande. Então eu precisei fazer mais bolinhas só com pontos baixos, para ficar bonitinho. Eu vou mostrar então aqui rapidinho. Ó, esse é o porta-papel de três lugares. Fiz uma arredinha bem simples aqui. Aqui eu usei aquelas argolinhas de garrafa pet, tá? Olha que gracinha os detalhes. Eu fiz com um ponto alto duplo aqui, tá? Eu não segui exatamente um jogo, um vídeo-aula, né? Eu comecei seguindo a vídeo-aula da Rafaela Camargo, mas aí eu fui buscando outras vídeo-aulas também para estar fazendo, tá? E aí eu resolvi fazer com ponto alto duplo. Ó, a redinha aqui é bem simplesinha. Tá vendo? Eu acabei fazendo a rede muito grande, então eu tive que unir aqui, porque ele tava ficando muito afastado da parede. E aí deu certo. Tá? Ó, esse daqui é o tapetinho da pia. Ó, que gracinha. Eu nem medi, né? Deixa eu pegar aqui a fita métrica e aí eu já vou medindo e mostrando para vocês, tá? Ó, eu medi aqui rapidinho. O tapetinho da pia ficou com 66 de comprimento por 46 de largura. Tá bom? Olha que gracinha que ficou. Olha que lindinho. Nossa, eu fiquei apaixonada por esse jogo. É muito, muito, muito lindo. Aqui o porta-papel, eu não medi, mas ele ficou grande, tá? Ele ficou praticamente do tamanho, assim, da parte do papel mesmo, tirando as correntinhas. Ele ficou praticamente do tamanho do tapete, porque eu usei a mesma quantidade de carreiras do tapete e a mesma sequência de cor. Mas ele acabou ficando grande. Eu medi mais ou menos aqui, então eu achei que dava. E no final que eu terminei, eu achei que ficou grande. Então eu acho que dava para ter tirado a última cor aqui, que ia ficar um tamanho bom. Deixa eu medir aqui para vocês rapidinho. Ó, então já medi aqui o porta-papel daqui, ó. Daqui até o finalzinho ficou com 54 de comprimento por 21 de largura. Tá? Eu coloquei o papelzinho aqui de folha dupla e coube e ainda sobrou espaço ainda. Então eu vou mostrar agora o da tampa do vaso. Olha que gracinha. Aqui ele não fica esticadinho, porque eu já amarrei ele na tampa do vaso, né? Então ele ficou com o jeitinho, né? Da tampa. Ficou direitinho. Olha que gracinha, gente. Olha que lindinho. Ele ficou bem encaixadinho. Eu vou mostrar para vocês. Ó, a redinha. Fiz uma redinha bem simples. Ó, bem grande para poder abraçar bem a tampa do vaso, né? Porque eu tinha feito menorzinho. Eu acho que eu tinha feito daqui, se eu não me engano. Daqui e aqui. Aí eu acrescentei mais esse daqui, porque eu achei que ele estava puxando para fora, sabe? Da tampa. Aí eu resolvi acrescentar mais essa parte aqui para poder abraçar bem a tampa. Ó, eu vou colocar umas pérolazinhas aqui ainda. Uma redinha bem simples, tá vendo? Deixa eu tentar medir aqui para vocês. Para vocês verem o tamanho que ficou. Ó, então ele ficou com 49 de diâmetro, tá? Medi aqui e ficou com 49. Vou mostrar agora. O tapetinho do pé do vaso. Olha que gracinha. Olha que lindinho que ficou, gente. Nossa, eu achei tão fofo. Ai, eu coloquei no banheiro e fiquei apaixonada. Deixa eu medir aqui para vocês. Ó, então do pé do vaso ficou com 47 de largura por 54 de comprimento. Olha que gracinha. Cada laço praticamente tem uma quantidade de pontos. Porque eu... Esse laço e o da caixa acoplada, eu acho que eu fiz do mesmo tamanho. O do tapetinho da pia e do porte-papé gênico, eu fiz do mesmo tamanho. E o da tampa do vaso, eu fiz em outro tamanho. Deixa eu abrir o último aqui. Ó, essa daqui é da caixa acoplada. Ela ficou grande, né? Para poder tirar a foto, eu tive que dar uma adaptada na minha caixa, né? Eu apertei aqui, porque o da cliente é mais largo que a minha. Então, o meu é pequenininho. Mas olha que gracinha. Muito lindo, né, gente? Olha que fofura. Eu vou medir, então, para vocês aqui. Direitinho o tamanho que ficou, tá? Ó, eu medi aqui, então. É, eu medi por essa parte aqui de cima, onde fica na caixa, tá? Porque assim, é dobrado, né? Ele acaba ficando maior, porque tem a lateral aqui ainda. Então, aqui por cima, eu fiz pela medida que a cliente me passou. Ele ficou com 40 de comprimento por 14 de largura, tá? Aqui, ó, eu usei... É argolinha de garrafa também, só que é daquelas de suco, que é... Uma argolinha maior. Eu não tinha argola aqui e eu não consegui comprar na loja. Então, eu medi pelo que eu tinha aqui e dava certinho a abertura. Então, isso aqui é uma argolinha. Eu não tenho outra para me mostrar para vocês. Mas é igual a argola de garrafa pet, só que ela é um pouquinho maior, que é de garrafinha de suco. Tá? Olha que gracinha, gente. Muito lindo, né? Nossa, muito lindo mesmo. Eu vou... É... Mostrar... Vou colocar no banheiro agora e vou mostrar para vocês como que ficou. Tá bom? E olha que lindo o resultado no banheiro. Olha que gracinha o tapetinho. O pé do vaso, o da tampa, olha que lindinho, a caixa acoplada e o porta-papel de três lugares. Que gracinha, né, gente? Nossa, eu amei, amei, amei mesmo esse joguinho de banheiro. Olha que coisa mais linda. Olha que lindo que fica. Não tem banheiro que não fique gracioso, que não fique fofo com esse joguinho, né? Olha que lindo. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aquele joinha, tá bom? Compartilhe com os amigos nas redes sociais. E curta... É, curta o vídeo, né? Já falei. E é isso. Não se esquece de se inscrever, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau.